Cara, mas e aí, tu se sentiu ofendido de certa forma quando o Sam me falou que era maneiro tu estudar? Porque assim, vou ser sincero, no meu ponto de vista ali, quando eu vi que ele falou essa porra, eu senti mais um... eu senti que a galera assim do Twitter criou uma tempestade em um copo d'água. Porque a vibe que eu senti nele era, cara, eu não sei se essa porra aí é duradoura, tá ligado? Na minha experiência, é maneiro estudar. Então o bagulho é tu estudar. O que que tu sentiu ali? Tu ficou puto? Irmão, vou explicar exatamente, acho que nunca falei sobre esse assunto, como vou falar aqui. Então vai. Então, o Sam me dama, Dana, foi o meu tiozão. Foi o meu tio que falou, você tem que estudar. E eu concordo plenamente com eles, de verdade. Óbvio que eu tenho que estudar. Eu fazia faculdade de jornalismo aqui, tranquei pra ir morar na Inglaterra, me aventurar lá. Que é um estudo também. Exatamente. E eu concordo exatamente com o que aconteceu. Acho que ali naquela entrevista, o que deve ter acontecido, que a galera pegou, é, foi o comentário dele, que a galera entendeu que foi fora de hora, pra um momento que não estavam deixando eu falar. Aham. Eu acho que foi isso que aconteceu. Te vi isso, né? Os caras não deixaram eu falar. É! Eu acho que foi isso que aconteceu. O peso do comentário dele no momento que não estavam deixando eu falar. E é aí que trouxe toda essa repercussão que teve. Entendi. É óbvio que, querendo ou não, foi muito bom pra mim, questão comercial, questão de midiática também, foi muito bom. Mas de verdade, se a galera do Pânico quiser me chamar lá pra trocar ideia... Só deixa ele falar dessa vez, né, cara? Marcar um churras, assistir um foot. Mano, tamo juntasso, de verdade, gente. Não guardo mágoa, rancor, não fiquei chateado de jeito nenhum. Até porque no dia que aconteceu tudo isso, eu tava em Lisboa e no dia seguinte eu pegava um ônibus pra Porto, pra cidade do Porto. E eu não entendi muito bem o que tava acontecendo. Como eu tá lá e eu não entendi muito essa coisa do Twitter e tal, o que tava acontecendo, eu só recebia a galera me chamando, falando que tá tudo bem. Até porque quando eu fiquei sabendo, Mário, tá tudo bem, eu não entendi. Mano, tá tudo bem. Um amigo meu me chamou, mano, você tá bem, eu vi aquele negócio que aconteceu, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Eu falei, mano, tô bem, o que aconteceu? Entendeu? De verdade. Mas é lógico que foi algo muito bom pra mim. Agradeço a todo mundo que... Apoiou você. Me apoiou, é claro. Mas acho que ali não foi nenhum comentário maldoso. Eu também acho. Eu acho. O Sam é esse cara mesmo. Não, mas ele é o tiozão. É, não foi nenhum comentário maldoso de maneira nenhuma, de verdade. Óbvio que a galera deve ter... Interpretado. Interpretado de uma maneira totalmente... Maldosa. Maldosa. Até pelo... Foi a junção dos fatores ali. Eu tá quieto, não terem deixado eu falar ali naquele momento. O Sam me dá esse comentário. Acho que foi esse... Essa trilogia que aconteceu isso, entendeu? E também teve o fato que... O que costuma acontecer bastante no Twitter, já que tu não tá ligado... É... Não, mas agora já tô... Agora já tá... Tu criou o Twitter, cara. Tá lá... A gente, inclusive, tá lá demais coisa. Já tá até verificado o caralho, não tá? Não sei. Tá verificado ele? Se tiver, eu vou ficar bravo. Não, acho que eu não tô verificado no Twitter. Eu espero que não! Não, eu espero que todos sejam verificados que mereçam aqui, tá ligado? Nessa mesa, por exemplo, tem três. Você é verificado. Mas é porque eu sou insider. O Monarque deu um golpe, tá ligado? Deu um golpe. Você não é verificado no Insta. Porque eu tentei uma vez e não me verificaram e eu nunca mais tentei. A gente não sabe usar essa porra direito, apesar de eu achar que eu devia ser verificado. Concordo. Mas eu não sou eu que mando, né, bandido? O que eu tava falando? Ah, é, os caras pegam a conversa lá no Pânico, cortam aquele pedacinho ali e botam lá. Daí aquele pedacinho ali soa muito pior. Sim. Tá ligado? Soou muito pior do que realmente aconteceu. E como eu falei, foi a junção ali dos fatores. É óbvio que eu não guardo mágoa nenhuma do Sami. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ele que achei não era... Achei não era cabível mandar uma mensagem pra ele falando Irmão, tá tudo bem, de verdade, tranquilo. Mas agora, não sei se ele vai ver isso. Ele vai, ele vai. Sami, não tenho problema nenhum com você, de verdade. Se quiser, ó, tô em São Paulo até dia 20. Se quiser marcar pra gente fazer alguma coisa, tamo juntos, de verdade. Ué, daqui tu vai pra onde? Seria inclusive um bom viral, Tito. É, daqui tu vai pra onde? Pô, eu vou pra Floripa, eu moro em Floripa. Ah, é? Ah, coisa boa. Ah, Floripa é muito bom. É, meus pais moram lá e aí assim que eu voltei da Europa... Nossa, eu jurava que tu era daqui. Não, 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 eu sou de Floripa. Eu tava aí reclamando do trânsito dessa cidade infernal. Ah, bom, realmente tem trânsito pra caralho aqui. Aqui tu tá na casa do teu tio? É, meu tio. Entendi, tu veio aqui pra São Paulo dar rolê, veio o galera fazer uns collab? É, eu vim gravar, é, eu vim fazer uns collab. Entendi.